Minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje temos aqui a abertura de caixa da Avon. Estamos na campanha 5. Essa, na verdade, é a abertura da campanha 5 da Avon. Temos aqui a minha caixinha. Esse mês ela veio um pouquinho maior. E eu vou abrir ela aqui junto com vocês, mostrar os produtinhos que vieram. Ao contrário da campanha passada. Nessa campanha eu tive mais pedidos. Foi melhorzinho, né? Acho que a galera ainda tá voltando, né? Depois das festas de fim de ano e tudo mais. Então, assim, a tendência eu acho que é melhorar. Me diz aí como que foram os pedidos de vocês. Se vocês tiveram muita coisa, pouca coisa. Se vocês fizeram pedido ou não. Mas, enfim, gente, é isso. Bom, minhas amigas, como falei pra vocês. Temos aqui a caixinha da campanha 5. Aqui está, tá bom? E essa caixinha aqui, mais uma vez, eu não bati meta. Na verdade, na campanha 4 e 5 não tem, né? É, acúmulo de pontos. Na verdade, tem um acúmulo, mas não tem meta. Acho que foram só essas campanhas aqui que vieram dessa forma. Já passei a tesourinha. Aqui vem aquela proteção, né? Aquele plásticozinho com ar de proteção. Primeira coisa que veio aqui por cima foram esses organizadores que veio na revista Moda Casa. Tive uma cliente que pediu dois dele. Nunca vi ele aberto, assim, pra ver tamanho nem nada do tipo. Mas, enfim, né? O organizador é sempre bom. E aí, foram dois desse daqui. Os outros produtinhos são esses daqui. Vou mostrar agora pra vocês. Temos da revista Moda Casa também. Essa colherzinha, aquela com cabo longo. Ela é de plástico. Aí, da revista de beleza, tem esse creme pras mãos de água de rosas. É, de 50 gramas. Temos aqui uma loção hidratante. Uma loção corporal iluminadora, na verdade. Ela é da linha Encanto. É o Arradiante e Espontânea. Gostei até da embalagem dela, né? Fácil de aplicar. Fácil de colocar em cima de algum lugar, assim, pra guardar, né? Tem aqui também um sabão pra o rosto. Sabão, né? Sabonete, gente. Um sabonete de controle de brilho e poros. É aquele sabonete preto, sabe? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Aí ele vem assim, ó. Fechadinho no plástico de proteção. Tem aqui loção depiladora, né? Creme depilatório, na verdade. Esse daqui é pra área do biquíni. Pra peles sensíveis. Temos aqui também esse gel pra depilação, gente. Isso aqui, na verdade, eu acho que eu pedi errado mais uma vez. Olha, eu tô errando muito nos pedidos. Na verdade, eu acho que era pra eu ter pedido dois cremes de depilação pro corpo. Eu pedi o gel pra depilação. Ou será que é a mesma coisa, gente? Agora eu fiquei até em dúvida. Deixa eu ler. É, isso mesmo. Na verdade, ele é pra você aplicar antes da lâmina, né? Pra deslizar mais fácil. Então, eu acho que realmente eu pedi errado. Depois eu vou dar uma olhadinha ali na revista. E vou ver se eu realmente tô errada. Ou se é isso. Enfim. E pior de tudo é que eu pedi dois, né? Enfim. Vamos ver ali o que que eu fiz. Aí aqui temos algumas coisas pequenininhas, ó. Um batom ultramatte na cor rosa queimado, que é uma cor lindíssima. Eu amo essa cor. Até tenho também. E esses batons todos da linha ultramatte são maravilhosos, né, gente? E aqui, pra gente praticamente fechar, temos lápis de olho, ó. Um lápis de olho preto da Colortrend. Um lápis de olho azul e um lápis de olho marrom. Foram três. Acho que tava na promoção, né? Três saindo por R$10,00, alguma coisa assim. E aí foram esses daqui. Aqui dentro nós temos a revistinha da Campanha 7. Olha, gente, que capa bonita, hein? Aqui temos a Sandy. Ah, é Giovanna Antonelli? Não sei, gente. Não, Maia? Nem, gente, tô perdida. Sandy Maia, que eu não sei quem é. E a Thelma, do Big Brother. Adoro ela. E aqui um lançamento, ó. Uma máscara à prova d'água. Vamos ver. Super à prova d'água. Olha só que legal. Aqui, ó, gente. Cílios super à prova d'água. Resiste sem borrar o calor e a umidade. Acho que ela é preta mesmo. Não tem só essa parte aqui azul. Mas como ela tá com maquiagem azul, fiquei nem em dúvida, sabe? Enfim, ela veio por R$19,99. Vai vir, na verdade, né? Aí aqui as primeiras páginas são todas de lançamentos. Lançamentos não, máscaras de cílio. A revista Moda e Casa também, ó. Gostei bastante da capa. Sinal de que vem umas coisinhas legais aqui, né? Pra casa, né, gente? Olha só que linda essa coleção aqui de pratos. Amei. Um sai por R$34,99. Dois por R$29,99 cada e quatro por R$24,99 cada um. Preço bom comprando quatro, né? E aqui toda uma coleção, ó, assim de limãozinho. Kit de copos com suqueira, super bonito. E os copinhos são de plástico. Poxa, que pena. Queria que eles fossem de vidro. Ia ser super bonito. Mais bonito, né? Não que seja feio. E aqui temos pote de vidro. Tudo nessa vibe limão, gente. Olha os panos de prato, que lindo. Ai, amei. Já tô doida pra folhear a revista. Adoro ver revista nova. Adoro ver as novidades, gente. E aí, minha amiga, é isso. Aqui tem o guia de negócios. E também, é... Um cartãozinho. Redescobrimos nossa fortaleza e o que temos de mais precioso. Abra e descubra quem é. Hum, você. Que chique, gente. Olha que legal. Um recadinho. Depois eu vou ler. Bom, minhas amigas. Então é isso. Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado de abrir a caixinha da Avon comigo. E ver os produtinhos que vieram na minha campanha 5. Se você tá chegando agora no canal, seja bem-vinda. Não esquece de se inscrever. Deixa aí nos comentários como que foi essa campanha 5 pra vocês. Se a caixinha já chegou, se não chegou. Se vocês estão na ansiedade, assim como eu fico, né? Sempre que tá pra chegar uma caixinha. E aí, quando chega, gente, é aquela alegria. Já fico doida pra olhar tudo. Sempre assim, né? Se você tá lá no Instagram, me acompanha por lá também, amiga. O link tá aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar e vai direto pro meu Instagram. Me acompanha por lá pra gente ficar mais pertinho, tá bom? Então é isso. Nos vemos na próxima abertura de caixa da Avon. Ou no próximo vídeo aqui no canal. Seja bem-vinda se você tá chegando agora. E boa semana pra vocês. Desejo boas vendas. Tudo de bom, viu? Grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.